Música Terceira edição do Salão do Imóvel e agora eu estou no stand da Bolognese. Vou conversar com o coordenador, o Sidney Pierre. Tudo bem, Sidney? Boa tarde. Estamos aqui com nossa mercadoria para expor, para que as pessoas possam ver em Porto Alegre, o nível do nosso condomínio Atlântico Vilas Clube, a beira-mar em Atlântida Sul. Temos o melhor custo-benefício hoje do litoral gaúcho. Gostaríamos que as pessoas fossem conhecer e conferir para ver a nossa infraestrutura. Também na praia mais perto de Porto Alegre, tu me dizia? Próxima de Porto Alegre, das 117 quilômetros de Porto Alegre, a Atlântida Sul. Então é a primeira praia na estrada do mar, é a primeira praia que você encontra, é Atlântida Sul. E é importante destacar que o nosso condomínio hoje é um dos únicos lançamentos à beira-mar. E vamos entregar já pronto em dezembro. Nós estamos com 90% já da infraestrutura pronta. E vamos fazer já a inauguração e a entrega dos lotes vendidos no mês de dezembro com um coquetel lá na praia, no salão de festa e tal. A pessoa não vai olhar a areia, realmente já tem o condomínio pronto. Ruas asfaltadas, todo fechado, salão de festa, piscina aquecida, enfim, tudo pronto. Vamos falar um pouquinho desse condomínio. São lotes ou vocês vão fazer algumas casas? São lotes. Nós vendemos os lotes e as pessoas vão fazer suas casas. E nós não trabalhamos com casas e terrenos, são só os terrenos. E é esse condomínio que nós estamos aqui mostrando, essa é a entrada? Esse é o pórtico de entrada do Atlântico Villas Club. Nossa piscina tem 480 mil litros de água aquecida. E a infraestrutura é maravilhosa, vale a pena conhecer. Seria no centro do condomínio uma parte de lazer? Exatamente. Numa lateral, à esquerda, é a parte de lazer. Ok, e vamos falar sobre os preços. Quais são as condições que vocês dão para os clientes? Nós partimos a partir de 102 mil reais e vamos a 300 e poucos mil reais. Depende da localização do lote e o tamanho do lote. Mas nós temos condições excelentes para preço à vista e também podemos fazer em até 48 meses para pagar. Bem, agora nós estamos do outro lado do stand e vamos mostrar o Figueiras Residencial em Canoas, que é um sucesso de vendas, né, Sidney? Exatamente. Nós fizemos o pré-lançamento do Figueiras há 60 dias atrás. A primeira fase são 416 apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Já foram vendidos em 60 dias 330 apartamentos. O nosso saldo ali é de cento e poucos apartamentos, que eu acredito que vamos vender no máximo em 60 dias para lançarmos a segunda fase do Figueiras, que serão mais 416 apartamentos. São apartamentos de qualidade bolognese, em que nós respeitamos muito o público, o cidadão que compra e tem aquele sacrifício para pagar. Nós temos uma consideração muito grande com isso, então é bom que as pessoas vão ao local para ver a qualidade do produto, o tamanho dos apartamentos e o preço desse produto também está muito bom. Nós temos eles totalmente financiados pela Caixa Econômica Federal, programa Minha Casa Minha Vida, com prestações decrescentes, que cabem no bolso do cidadão, que hoje necessita de uma boa moradia. E o que tem mais para oferecer dentro desse condomínio? Nós temos um condomínio fechado, com toda a segurança, salão de festas, piscina, sala de jogos, fitness, segurança 24 horas, enfim, toda a piscina adulto infantil, toda a estrutura necessária para um bem viver de uma família. Poder ficar por ali, não precisa nem sair de casa. Pode, pode fazer o seu clube particular dentro do condomínio. Excelente. Este que nós estamos mostrando agora é o Jardim Baviera, em Canoas também, né, Sidney? Sim, esses são apartamentos de dois e de um dormitório, próximo a Ubra, num bairro do Igarra muito bom, do Jardins, que chama ali. São apartamentos com o único prédio de Canoas, os únicos prédios de Canoas que tem gás natural, que isso oferece 17% de vantagem para o cliente, no caso de valores para pagamento, né, 17% de economia. E temos oito torres com também toda a infraestrutura, com áreas de lazer, espaços gourmet, segurança 24 horas, prédio pastilhado, água quente, gás central, espera para split, enfim, apartamentos que partem de R$ 90 mil, um apartamento de um dormitório, e os de dois dormitórios a partir de R$ 121 mil, também num condomínio fechado com toda a infraestrutura. Estão com bastante desse conceito de condomínio fechado e bastante segurança? Hoje é uma realidade do nosso país, né, é a segurança, então nós estamos trabalhando muito em cima disso, desde do alto nível, no caso, do alto nível que é o pessoal da praia, por exemplo, do Atlântico Villas Clube, até o Figueiras, que é com o pessoal de uma classe média, né, nós continuamos na preocupação de boa qualidade e de segurança para com os clientes, para que eles possam ter dentro do condomínio toda a infraestrutura para seus filhos, enfim, para sua família usar e abusar. E esse aqui já foi lançado há um ano? Em outubro do ano passado, são oito torres e nós estamos com 80% vendido. É sucesso absoluto também. E as expectativas agora para esse salão do imóvel? As expectativas são boas. O salão do imóvel sempre traz muita gente, a Bolaense tem muita mercadoria, é uma das maiores construtoras gaúcha hoje, sem dúvida nenhuma. Esse ano vamos passar de duas mil unidades vendidas em todos os nossos empreendimentos. Então isso é um poder de venda, é uma construtora muito forte, muito boa, né, e a gente espera que possa vender ele todo agora em 15, 20 dias, o que falta. Cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigado.